Música A oferta de empregos para imigrantes que chegam diariamente ao Brasil pelas fronteiras do Acre diminuiu no último mês de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos. Um dos motivos é a epidemia de ebola na África. Nos últimos meses a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre vem constatando uma diminuição na procura de mão de obra de imigrantes por empresários do sul do país. Em média ocorriam cerca de 100 contratações por semana, mas nos últimos dois meses apenas uma empresa recrutou alguns dos estrangeiros abrigados no Acre. Para o secretário da Sejude, Nilson Mourão, um dos motivos pode ser a repercussão dos casos de ebola que ultrapassaram as fronteiras da África e o próprio surto naquela região. Eu creio que isso também pode estar influindo. Eles estão dando uma espécie de tempo para ver se esse problema se acomoda, para ver se esse problema chega a um patamar razoável de informação, para a partir deles tomar as decisões deles. Outra justificativa para a diminuição da procura, segundo Mourão, pode ser a preferência dos empresários por contratar os imigrantes alojados em São Paulo. Com essa ida dos imigrantes para São Paulo, as empresas tomaram conhecimento disso através da imprensa e estão indo, de um lado, contratar em São Paulo. Eu tenho contato com o padre Parise e o padre Parise nos informa que as empresas estão procurando realmente os imigrantes para contratá-los. Tanto as de São Paulo quanto as do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente estão abrigados em Rio Branco cerca de 200 imigrantes. O número caiu, no entanto, quase todos os dias chegam novos grupos. Com as fronteiras abertas, haitianos, senegaleses e dominicanos encontram no país oportunidade de uma nova vida, atraídos principalmente pelas notícias de conterrâneos que já estão empregados aqui.